Vem aí, Manhã da Globo. Rádio Globo. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Manhã da Globo começa com alegria e sem pressa. Rádio Globo de qualidade um show de notícias chegando a você. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Oferecimento Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé. Não é promoção. É medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos. Cuidado do coração. Não tem idade. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Bom dia, na Rádio Globo. São dez horas e sete minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sábado, trinta de agosto de dois mil e quatorze. Está começando na Globo Natal. Mais um Manhã da Globo. Aqui na maior audiência do Brasil. Brasil. A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, do Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo, aqui no Manhã da Globo. E a música de hoje é uma daquelas músicas que a gente chama de introspectivas. Aquelas músicas que faz você voltar-se para dentro de si mesmo. E Guilherme Arantes, cantor e compositor, num período mais importante da sua carreira, compôs algumas melodias interessantes, como uma música chamada Pão. Ela reflete sobre o fato de que as épocas da nossa vida vão mudando porque cada época é diferente uma da outra. E ele fala de um momento da vida do ser humano em que existem coisas mais importantes do que querer buscar a felicidade. A felicidade deixa de ser o único objetivo de uma pessoa. A letra diz que no momento já não basta sermos jovens, temos tempo. Os sonhos em cada época da vida são diferentes. O amor não é mais a única procura da gente. Há muitas coisas além de querer ser feliz. Crianças vão crescendo e dão outro sentido ao prazer. O privilégio de fazer o pão, no cansaço de cada dia, não há espaços gratuitos e as velhas vaidades perderam seu lugar. Grandes revoluções acontecem lentamente, silenciosamente. Ao menos, não estamos atolados dos mesmos erros. Já temos provas muito claras do que não queremos. E agora, já não incomodam mais as opiniões porque há muitas coisas além de querer ser feliz. Guilherme Arantes, Pão. São dez horas, dezesseis minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo, bota amizade nisso. Voltamos a apresentar... Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Bom dia, da Rádio Globo. São dez e dezenove. Drogaria Santa Fé tem medicamento genérico pelo menor preço. Em Parnamirim, genérico mais barato, você pede no 3272-2525. 3272-2525. Em Natal, peça genérico mais barato na Santa Fé. 3201-2525. 3201-2525. Com a linha de esmaltos Dote, você sempre arrasa nos looks porque são dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, clíteres, para você fazer bonito. Por onde você for, a marca Dote tem mais de dez anos de qualidade e tradição. Os esmaltos são produzidos dentro do mais visto padrão de qualidade, que garante ultra brilho, secagem rápida e duram. Muito mais. E você pode revender esmaltos Dote. Ligue para a Comercial AP 3421-1341. 3421-1341. Esmaltos Dote da cor dos seus sonhos. Daqui a pouco no quadro Cuidando de Você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Dez benefícios, pelo menos dez, do óleo de coco extra virgem. Ele se tornou muito popular nos círculos da saúde alternativa, apesar do fato de que por muitos anos foi considerada uma gordura ruim, devido ao seu alto teor de gordura saturada. No entanto, verifica-se agora que a gordura saturada do óleo de coco, particularmente do óleo de coco virgem, não é a mesma gordura saturada que existe em outros tipos de óleos. Você vai saber o que você poderá ganhar em saúde, em disposição, em longevidade, se você começar a utilizar óleo de coco virgem. Daqui a pouco você confere no quadro Cuidando de Você. Liquida Natal H Bonita, toda loja em promoção só pra você. Muita novidade, grandes marcas, com até 70% de desconto, sandálias, sapatos, bolsas, cintos, carteiras, blusas, vestidos, saia, calça, tudo pra deixar você mais elegante. Faça suas compras à vista. Se você preferir também, pode usar o seu cartão de crédito. A cada R$ 25,00 em compras, você recebe um cupom para concorrer a automóvel, bolsa de estudo, vários outros prêmios, tá? No Liquida Natal H Bonita. Seu novo estilo de vestir, fácil de chegar. Rua Felipe Camarão Centro, por trás das casas. Cardoso, telefone 321-9061. Grupo Alain Natal Atlant, aliás, Atlant Natal, caros confrados do Grupo Atlant, esteja conosco a paz. Nessa segunda-feira, dia 1º de setembro, às 8 da noite, reunião com a presença de Rogério Jean-Val-Helan, Jean-Val-Helan, no auditório da Escola Pinguinho de Gente, na Rua Olinto Meira, 1115, tá? Então, o Grupo Atlant Natal está convidando os confrades para participar desse momento, às 8 da noite, da próxima segunda-feira, dia 1º de setembro. Vamos aqui para a Bolsa de Oportunidades, vendo o Corsa Sedan 2000 com ar, quatro portas, vidro elétrico, 8841-8422, 8841-8422. Terreno em zumbi, 20x20, todo murado com água, luz e transporte. Construção de um kitnet lajeado, pronto para primeiro andar, por apenas R$ 39 mil. Aceita o carro no negócio, 8841-8422, 8841-8422. Atenção, você que encontra a chave de um carro, Voyage, é ligar no telefone, deixa eu ver aqui, será bem graficado nas proximidades do Golandim? O problema aqui é fazer a leitura desse número, né? Nossa Senhora, peraí. Deixa eu tentar traduzir aqui para o português, porque colocaram o número aqui em hebraico, deixa eu tentar traduzir aqui para o português canônico. 8824-3168, 8824-3168. Tivesse mesmo em romanos, mas está em hebraico, né? Pessoal, da próxima vez, escreva em aramaico, que eu tenho mais facilidade de compreender aramaico do que hebraico, tá certo? Em hebraico eu não sou muito bom, né? Agora, em aramaico eu sou craque. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo, bota amizade nisso. Voltamos a apresentar... Manhã da Globo Com Duarte Júnior. Bom dia, na Rádio Globo. 10h e 25h. Geral Vital Fitus é uma associação de fitoesterol com vitaminas e minerais que auxilia na redução da absorção do colesterol pelo organismo. Enquanto isso, as vitaminas e os minerais vão suprindo as suas necessidades orgânicas. Para você ter uma ideia, Geral Vital Fitus contém selênio, que é um micronutriente que possui importante ação antioxidante, que protege as células contra os adicais livres, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico e o equilíbrio do hormônio das glândulas tiroides. Então, para combater o mau colesterol, para você ter vitaminas e minerais, para tudo isso, procure Geral Vital Fitus. Não tem contraindicação. É para qualquer idade. E você pode procurar em qualquer farmácia. E se você preferir, você pode pedir na Santa Fé, no 3201-2525, 3201-2525. Show de notícias agora, ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Uma corretora de imóveis de 34 anos, ela foi roubada, levaram o celular dela. E ela ligou, ligou não, ela acessou o Delegacia Virtual. É um serviço prestado pela Polícia do Rio Grande do Norte para você fazer um BO através da internet. O policial civil que atendeu, que recebeu o e-mail, que recebeu o registro através da Delegacia Virtual, respondeu que não poderia ser feito ali, porque são assedos apenas registros de ocorrência sobre furto ou perda de documentos, objetos ou celulares. Ele deu a informação correta. Aí, 15 minutos depois, ele voltou a clicar, e passou uma outra informação para ela. No caso, não foi a informação, foi um comentário. E esse comentário que ele fez gerou uma polêmica muito grande, porque a vítima não gostou do comentário que o policial civil fez. O policial civil respondeu o seguinte. Obrigado pelo seu depoimento. Sinto muito o que vou dizer. Por se tratar de um crime de roubo, esse boletim de ocorrência só poderá ser registrado em uma Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim, que foi lá em Parnamirim, o roubo, não é? Realmente, estamos todos de mãos atadas. Só Deus para nos ajudar. Foi isso que ele disse. Aí, a assessoria da Delegacia Geral de Polícia de Egepol esclareceu que o caso da corretora não poderia ser registrado na Delegacia Eventual, conforme o policial civil informou. Agora, sobre o comentário que ele fez de que só Deus, o Delegado Geral da Polícia Civil, Adson Kepler, informou que se trata de uma infração administrativa e que será instaurado um procedimento para apurar as responsabilidades para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Ele promete punir o responsável por essa resposta. Eu fiquei, entre aspas, eu fiquei com vergonha quando lia a mensagem, não sei se ficava com pena de mim mesma, que tinha sido assaltada e não tinha a quem recorrer, ou com pena dos policiais por não poderem fazer nada. Aqui é a corretora que foi vítima do assalto. e aí ela decidiu não procurar mais as delegacias, para quê? Porque, segundo ela, não vai resolver nada. Aí fica um comentário para a opinião pública, porque até que ponto esse policial civil foi deselegante? até que ponto esse policial civil foi mal educado? Até que ponto? Ou até que ponto ele foi apenas e friamente verdadeiro? ele disse que do jeito que está a situação só Deus. Eu posso dizer isso, mas o que se questionou foi que ele é uma pessoa servida ao público que está ali para acolher uma informação e que ele não teria direito de dar a opinião dele sobre se é Deus ou se não é Deus que vai resolver. Eu, honestamente, eu não sei. Eu posso estar equivocado, viu, pessoal? Mas eu não sei se esse policial se ele merece ser punido porque ele disse isso. Por outro lado, eu compreendo a indignação de uma vítima traumatizada ainda em choque que tenta resolver alguma coisa e ouve de uma autoridade, porque é um policial que só Deus porque ela deve ter pensado assim ah, então se é só Deus eu não vou perder meu tempo indo a uma delegacia nem entrando da internet para fazer um comunicado virtual. Eu vou para a igreja, ela deve ter pensado isso, e vou orar para que Deus me ajude. Mas a situação está tão difícil, os anos estão tão acirrados que um comentário já poderá virar uma abertura de um procedimento administrativo contra ele. Você veja que ponto nós chegamos. Mas esse comentário aqui é esse julgamento que fica a cargo de qualquer um. Eu sinceramente tenho dúvida se esse rapaz deveria ser punido. porque ele acatou a chegada da ocorrência através da chamada delegacia virtual. Ele explicou direitinho, ele foi verdadeiro, olha, não pode ser aqui, aqui só pode ser feito assim, assim, assim. Mas aí quando ele largou aqui essa frase, estamos todos de mãos atadas, só Deus para nos ajudar, aí a coisa poderá complicar para o lado dele. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. E vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode mandar a sua sugestão para nós através do nosso portal na internet, www.portalplenapaz.comunidades.net Você pode mandar também o alô para nós no Twitter, DuarteJRGlobo. Você pode entrar no site da Rádio Globo, radioglobonatal.com.br e agora ao vivo os nossos telefones à sua disposição pelo 4006-6180 ou pelo 4006-6185. Rapaz está casado aí há mais ou menos uns três anos e ele diz que a sogra o persegue desde o primeiro dia em que ele foi apresentado a ela pela sua agora esposa. Ele disse que a namorada dele, quando era namorada o levou até a casa dela e disse mãe meu namorado aí a senhora falou pois não boa noite nosso senhor tudo bem é fica à vontade aí disse quando ele saiu a mãe chamou a filha disse minha filha eu não fui com a cara dele meu santo não bateu com o santo dele e durante nove meses antes dele morar com a moça né durante nove meses a senhora tentando colocar areia no negócio foram morar juntos e aí ela continuou dizendo para a filha que ele não daria certo com ela agora porque que ele mandou um contato para mim aqui para que eu tocasse no assunto porque o que aconteceu foi o seguinte nasceu o primeiro filho do casal faz três meses e aí você sabe como é coração de mãe e imagine coração de avó e agora o que aconteceu é que a sogra quer se aproximar deles por causa de quem do neto e ele está dizendo que se depender dele a sogra vai morrer na vontade ele não quer que a sogra tenha contato com o neto por tudo que ela fez a ele não ao neto a ele o gem e ele quer saber de mim e de você se ele está certo ou se ele está errado ele diz que a mulher dele ficava na dela com relação ao que a mãe fazia com ele mas agora com relação ao neto ela já disse algumas vezes para ele oh bem nós estamos tão bem nós estamos tão felizes com a chegada do nosso filho deixa de orgulho engula-se essas mágoas e deixa a mamãe ver o netinho diz que a mãe a mãe dela chora liga para a casa deles e tal e agora não é comigo porque eu não sou avó e muito menos sogra agora é com você que está me ouvindo e que quem sabe não já passou por algo parecido com isso aqui vamos lá alô quem fala você fala de onde zona norte o rapaz tem razão ou não do arte é o seguinte eu sou avó e eu tenho um problema com o meu gênero então se fosse comigo eu não deixava ela ver o bebê porque o bebê não tem culpa e ela sim é a culpada por quê? porque ela já viu muito com o gênero e agora quer se aproximar do bebê isso não justifica não na minha opinião eu não deixaria eu deixaria ela ver mas na minha casa ela não entrava não ah então você você arranjou uma ideia interessante entendeu na casa dele não mas se no outro lugar no lugar neutro você deixaria eu diria assim minha filha pega o nosso filho leve pra ele ver em outro lugar mas aqui na minha casa ela não vai entrar por quê? ela deveria ter pensado o seguinte eu sou sogra do ar eu tenho gênero eu aquilo que eu não quero deimar pra minha filha eu não quero pra filha então ela deveria ter feito o seguinte se ela não aceita o gênero ela tinha que pensar minha filha um dia vai ser mãe e aí? como é que eu vou ver meus netos? porque eu vejo meus netos mas eu não vou na casa do meu gênero que a gente não se dá bem mas se fosse comigo eu, Conceição eu não deixaria ela vir na minha casa não quer ver meu neto seu neto minha filha pega nosso filho vai dar uma volta e ir lá na rua aqui não da minha porta pra dentro ele não entra não a minha opinião é essa tá certo um abraço bom final de semana pra você primeira opinião aí um meio termo nada de fazer as pazes leva o filho a mulher dele leva o bebê a mãe vê uma vez ou outra e tá resolvido o problema vamos ver essa outra opinião aqui se é mais radical ou também pega leve alô? Bom dia Duarte bom dia ouvintes aqueles que gostam das participações do Ronaldo Tavares e que não questionam Duarte eu quero dar um bom dia pra você pra Lévia Araújo pra toda a equipe da Globo dona Judite obrigado pelas palavras de ontem e também a Terezinha e todos o Sargento Rosângela que tá ouvindo aí nas quintas Duarte veja bem essa filha do mesmo jeito que ela está interferindo intervindo pra que o marido deixe a mãe dela ver o neto por que que ela não interviu também quando a mãe estava prejudicando o esposo dela quando a gente casa com alguém a família da gente é o marido da gente é a esposa da gente então infelizmente existem pessoas que utilizam dois pesos e duas medidas pra determinadas situações então eu entendo eu sendo ele eu não permitiria não permitiria porque não podem ser dois pesos e duas medidas então eu não permitiria porque se ela não gosta de mim por que que ela tem que gostar do meu filho respeito todas as opiniões mas amigo não abra mão não a não ser que ela peça desculpas a você que ela lhe respeite que você está tomando conta da filha dela dê um neto a ela e você merece respeito então não abra mão só se ela se desculpar com você verdadeiramente e você quiser desculpar agora não guarde mágoa não porque mágoa não leva-nos a nada bom dia que Deus abençoe todos tá certo Ronaldo um abraço pra você bom final de semana aí uma opinião contrária quer dizer a favor do rapaz né contra a sogra e ainda tem um detalhe Ronaldo ela pode ela pode pedir desculpas apenas pelo interesse que está tendo de ter contato com o neto né mas vamos lá vamos ver aqui mais uma opinião alô oi Eduardo oi quem fala oi Terezinha Terezinha me diz uma coisa o nosso amigo continua radical ou na sua opinião ele deve mudar de ideia e abrandar um pouco o coração dele tá o que antes de tudo agradeço a Ronaldo que falou do meu nome e se Conceição então diga a ela que o número que ela me deu eu telefonei deu em outro setor não sei se ela deu errado ela falou aí agora mas eu tô mandando lembrança pra ela mas o número que ela me deu eu telefonei pra ela atendeu outro número certo lá oi o número que isso aí Conceição me deu ela me deu o número dela mas eu telefonei atendo pra ela caiu em outro número não sei se ela deu ou anotei errado ou ela depois ela pode telefonar pra o número dela pra cá porque o que ela me deu eu não posso telefonei mas deu mais nada e se eu bairro a pergunta aí eu tô aí com o Ronaldo Tavares e tirar uma viva eu não deixaria não porque ela agora que ele tá gostando do netinho que ele infernizou a vida dele ainda bem que ele segurou da filha você não gosta da filha eu tô com o Ronaldo e muito obrigado você ter falado você é é sábio demais você é mais do outro eu não vou trabalhar eles juntos porque ninguém sabe dos dois qual é o mais sábio certo, Eduardo? tá certo, Terezinha bom final de semana pra você só um momento eu vou pedir uma pra você você deixa pra fazer o seu comentário passando 5 minutos você ou seu comentário é 10 porque a minha irmã ligou aí chamou chamou e você falando é de livro muita gente você fica comentando aí você pode comentar os 5 minutos desculpa tá dando essa sucessão que aí você é 10 pra dar um comentário aí deixa essa turma que aí você tem mais cliente né é mais ouvinte com certeza você fica só escutando as condições tá certo? tá certo, Terezinha ótimo final tudo de bom pra você tchau ótimo final de semana pra você deixa eu ver aqui mais uma alô quem fala? então me diz uma coisa o rapaz tá um pouco guardou tá magoado né com a sogra desde o namoro que a velhinha não sei se é uma velhinha se é uma senhora não sei, não interessa é sogra sogra é sogra né umas mais outras menos mas me diz uma coisa ele tá certo em radicalizar o ele deve flexibilizar um pouco o seu sentimento e deixar a sogra ter contato com o neto não, Doutor eu já sou bisa sabe mas eu combino com o comentário de Ronaldo porque cada um tem a sua malva do jeito que o pensamento da pessoa age então pra isso cada um faça a sua parte se ele não deixa ter essa grande malva dessa sogra e não deixa que ela beija o neto então ele sabe porque o que passou nas mãos dessa mulher e pra ela também ela deve pensar em refletir o que foi que ela disse com ele pra isso nós temos que guardar não na água e também nem ressentimentos é ser flexível amar o próximo sem deixar nenhuma mágoa eu sou da opinião assim eu tenho uma de divergência porque neto não deixa vó pegar no neto deixa mágoa porque acha que é velha não tem algum micróbio alguma bactéria que pegue na criança se for isso ainda bem que existe remédio mas eu sofro por isso eu bom dia a todos bom dia querido ótimo final de semana pra você também tudo de bom pra você alô bom dia quem fala oi amigo tudo bem com você me diz uma coisa qual é a sua opinião que conselho você daria pra esse nosso amigo rapaz tem aquela música do Zé Ribeiro erro de matemônio você conhece com certeza e um dos textos da música é que os filhos não podem pagar por um erro de matemônio não que o caso tenha sido um erro de matemônio mas a criança não tem culpa do que a véia fez com o rapaz não é a véia minha mãe eu chamei de véia minha mãe retomou ali mas a criança não tem culpa do que a senhora fez com o rapaz não fez ou deixou de fazer ou tratou ou destratou não agora é o seguinte é outra coisa mas interferir na criação da opinião é outra empatar ele não pode não é porque beleza a gente se casa e a família passa a ser a esposa mas a esposa tem mãe então e a criança tem avó empatar de ver não pode não aí assim com o início não interferir em criação não tá dando opinião ver o meu tem um contato tudo bem aí tá se metendo não tá diferente eu acho que eles não podem me ver mas também olha meu senhor e até aqui viu daqui pra frente eu rio que o pai sou a senhora é sua avó tá certo obrigado pela sua opinião um abraço aí pra sua mãe também tá acompanhando o Manhã na Globo olha eu acho o seguinte eu acho que a gente precisa falar de de falsidade de máscara né porque ninguém tem obrigação de gostar de ninguém e qualquer um tem o direito de não gostar agora quando você gostar ou não gostar você tem que perceber se você deve ou não demonstrar isso porque ao mesmo tempo que você tem o direito de dizer como essa senhora disse não fui com a cara dele você precisa ter a responsabilidade de arcar com as consequências eu acho que ninguém precisa tá fazendo média com ninguém é um direito que você tem você não ir ou você ir com a cara de alguém empatia é uma coisa que você não pode provocar promover você tem empatia ou não por uma pessoa está fora do seu domínio você não sabe porque você gosta ou deixa de gostar ou alguém não lhe sobe nem lhe desce você não sabe exatamente porque então quando você demonstrar desafeto por alguém seja honesto seja honesta assuma as consequências porque nem todo mundo lá na frente vai ponderar nem todo mundo lá na frente vai aquecer nem todo mundo lá na frente vai flexibilizar o sentimento esse rapaz ele é daqueles que não flexibiliza que dificilmente volta atrás do que ele está pensando então é o que essa senhora fez foi promover uma situação futura desagradável para ela os antigos diziam que quem boa cama faz nela se deita então essa senhora não preparou uma boa cama um bom sono um bom sossego para ela com relação a essa filha que ia casar e provavelmente ia ser mãe ia dar netos para ela então eu por mim o que eu posso dizer para ele fique à vontade se quiser deixar a sua sogra ver o neto deixe se não quiser não deixe problema seu você vai ter problema com a sua mulher porque ela já está mandando você aquecer daqui a pouco você vai ter problema com a sua esposa por conta da sua sogra e eu quero dizer para a sua sogra se ela estiver me ouvindo que da próxima vez quando quiser perseguir alguém persiga tem problema ninguém vai me pedir agora esteja consciente do amanhã porque às vezes você passa a vida alisando uma pessoa e no final ela dá uma porrada em você quantos estão me ouvindo que receberam pancadas como pagamento do afeto que deram imagine quem dá pancada porque ele diz que ela ela não só não foi com a cara dele ela fez coisas contra a relação dele com a filha ela mexeu com os pauzinhos como se diz no popular então agora o que eu lamento eu lamento muito a senhora quer ver seu neto e o seu gênero não está deixando eu lamento profundamente eu gostaria muito que a senhora não estivesse vivendo isso mas foi a senhora que provocou porque filha casa com quem ela quiser porque é com o cara que ela escolheu que ela vai dormir ou vai deixar de dormir a vida bem no dia que ela quiser mãe precisa parar de se meter na vida de filho principalmente depois que o filho está adulto e já tomou conta da sua vida enquanto as mães não entenderem isso as mães vão morrer vão padecer de sofrimento é o que eu digo aqui alô alô Duarte bom dia quem fala é Marlene Marlene qual é a sua opinião ah Duarte a minha opinião é que ele deixe o neto ver a avó porque até porque Duarte depois esse neto vai cobrar dele vai cobrar dele todo mundo não tem uma avó o menino vai querer ver entendeu essa mulher tem que chegar para ele pedir desculpas isso foi mal entendido e que pode ter resolvido né todo mundo erra e eu acho que ela tem que chegar para ele pedir desculpas não é obrigado ele aceitar ela ver dentro da casa dele agora não proibir de ver ele vai criar um problema seríssimo com essa esposa com certeza e ele liberando vai ser bem melhor para ele liberando até essa mágoa que ele tem também eu digo mais eu digo mais corroborando com você daqui a pouco a moça vai levar o neto escondido para a mãe dela ver exatamente aí vai ficar pior ele vai ser traído pela esposa aí vai ficar pior né Eduardo então eu sou de acordo que ele deixa ela ver não necessariamente ela tem que ficar dentro da casa dele ou entendeu ela tem que pedir perdão a ele desculpa é perdão mesmo pedir perdão e acertar esse mal entendido e passar a ser uma família feliz né porque é uma criança Eduardo é a felicidade de um lar sabia eu acho assim Eduardo é verdade muito obrigada tá bom querido obrigado pela sua participação pra você também pessoal muita gente ligando mas meu tempo terminou eu volto segunda-feira com a procura da felicidade essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade estamos apresentando com Duarte Júnior voltamos a apresentar com Duarte Júnior bom dia são 10 horas e 58 minutos na Globo liquida Natal H Bonita toda loja em promoção só pra você tem muita novidade grandes marcas com até 70% de desconto sandálias sapatos bolsas cintos carteiras blusas vestidos saia calça tudo pra deixar você mais elegante faça suas compras à vista se preferir no cartão e a cada 25 reais em compras a sua chance você recebe um cupom pra concorrer a carro bolsa de estudo vários outros prêmios não perca viu H Bonita seu novo estilo de vestir no liquida Natal Felipe Camarão Centro por trás das casas Cadoso telefone 3211 9061 3211 9061 Drogaria Santa Pé tem genérico barato de verdade todo dia se você precisar de genérico nesse final de semana não se preocupe ligue pra Santa Fé 3201 2525 3201 2525 Daqui a pouco pra você que nasceu em 30 de agosto tem o dia que você nasceu e daqui a pouco pra você que adora as nossas dicas de saúde daqui a pouco tem mais uma no quadro cuidando de você Esmalte Dote da cor dos seus sonhos revenda você também Esmalte Dote ligue pra comércio ao AP 3421 1341 3421 1341 Esmalte Dote da cor dos seus sonhos Gero Vital Fitos para você vitaminas e minerais essenciais para dar uma fortalecida no seu sistema imunológico para repor vitaminas e minerais essenciais e também fitoesterol para combater o mau colesterol para tudo isso não esqueça Gero Vital Fitos procure na farmácia mais perto de você e se preferir peça na Santa Fé 3201 2525 3201 2525 Força de Oportunidades vendo Corsa Sedan ano 2000 com A quatro portas e vidro elétrico 8841 8422 agora Globo no ar Segundos Voltamos a apresentar com Duarte Júnior São 11 horas e 5 minutos agora tem futebol tem Ivan Nunes em cima do lance Rádio Globo Futebol Rádio Globo 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 Ok, são 11 horas e 9 minutos E agora para você que nasceu em 30 de agosto vem aí o dia em que você nasceu Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Como estão proibidos de errar acabam sendo impedidos de aprender a saída está numa qualidade que normalmente é atribuída ao signo oposto peixes a capacidade de perdoar os outros e a si mesmo investidos da energia dos signos da terra tem um grande senso prático que exige manifestações concretas tanto do sucesso como do amor para eles o importante não é saber que alguém gosta delas o que vale é que o outro pode fazer por elas a extrema confiança que tem nos seus métodos de trabalho e nas suas avaliações da realidade faz com que muitas vezes estabeleçam relações de dependência e que não delegam ao parceiro nenhum espaço de atuação o maior desafio para quem nasce nesse dia é aprender a confiar e a aprender com a experiência dos outros Rádio Globo Rádio Globo E agora cuidando de você a dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo cuidando de você Hoje falarei sobre os benefícios do óleo de coco que se tornou muito popular no ciclo de saúde alternativa apesar do fato de que por muitos anos foi considerado uma gordura ruim devido ao seu alto teor de gordura saturada no entanto verifica-se que a gordura saturada do óleo de coco particularmente do óleo de coco virgem não é a mesma gordura saturada que existe em outros tipos de óleos ele contém os ácidos gordos de cadeia média que são muito mais fáceis para o corpo do que os ácidos gordos de cadeia longa encontrada em muitos outros óleos de cozinha ele também contém vários compostos que são bons para a sua saúde incluindo o ácido caprílico ácido cáprico e ácido láurico muitas marcas processaram óleo por suas altas temperaturas que remove alguns dos benefícios que estão disponíveis todos os primeiros estudos que encontraram efeitos negativos do óleo de coco sobre os níveis de colesterol foram feitos com óleo de coco parcialmente hidrogenado enquanto que óleo de coco virgem não processado parece ter efeitos positivos para a saúde e aqui estão 10 benefícios do óleo de coco virgem para a saúde suporte ao sistema imune consumir óleo de coco pode ajudar a combater a doença graças ao seu antiviral antifúngica e propriedades antibacterianas se você está lutando contra qualquer tipo de vírus ou infecção tente tomar óleo de coco virgem saúde cardiovascular embora o óleo de coco é uma gordura saturada vários estudos descobriram que a ingestão de óleo de coco virgem não tem efeitos adversos sobre o coração pelo contrário parece reduzir o risco de níveis elevados de colesterol e de ataque cardíaco estudos anteriores feitos sobre o óleo de coco relatou ou relataram que quem causou colesterol elevado foram feitas utilizando o óleo de coco parcialmente hidrogenado e não o óleo de coco virgem e os estudos foram feitos em animais e não seres humanos os pesquisadores descobriram que os polinésios nas ilhas de cozinheiros cuja dieta é extremamente rica em óleo de coco tem baixíssimos níveis de colesterol e uma baixa incidência de ataque cardíaco suporte da tireoide muitas pessoas acreditam que o consumo de óleo de coco extra virgem pode ajudar com os sintomas de hipotireoidismo quando a evidência científica está em conflito nesse sentido muitas pessoas com hipotireoidismo melhoraram com sucesso e muitas reverteram o quadro por conta de ter parado de tomar a medicação da tireoide perda de peso o sonho de nove em cada dez mulheres um estudo descobriu que as mulheres que tomaram óleo de coco extra virgem a cada dia tiveram uma redução significativa na gordura abdominal mesmo que o óleo de coco seja um tipo de gordura pode realmente ajudar você a perder peso porque ele contém ácidos graxos de cadeia média em vez de ácidos graxos de cadeia longa como alguns óleos comumente usados o corpo utiliza o óleo de coco para a energia e não para armazenar gordura contra infecções na pele quando aplicado nas feridas e chagas óleo de coco virgem pode evitar novas infecções por estafilococos um estudo descobriu que o óleo de coco extra virgem foi benéfico no tratamento de dermatites atópicas cicatrização de feridas um estudo em ratos descobriu que as feridas tratadas com óleo de coco virgem curaram mais rapidamente e apresentaram maior reticulação de colágeno do que no grupo de controle prevenção de estrias na ásia o óleo de coco é comumente usado para prevenir as estrias durante a gravidez se você já tem estrias pode também as mulheres também descobriram que a aplicação de óleo de coco pode reduzir significativamente a quantidade de estrias depois de terem se formado benefícios para a pele hidratação da pele é fundamental para mantê-la jovem e saudável e óleo de coco pode ser usado no lugar de loção hidratante para uma pele saudável quando o óleo de coco é usado ele também ajuda a combater as bactérias e outros problemas de pele incluindo erupções cutâneas dermatite acne rugas eczema e psoríase se você tiver uma área da pele que está irritada esfregue óleo de coco na pele para avaliar ou aliviar a inflamação e reduzir os sintomas cabelo saudável óleo de coco também pode ser utilizado para melhorar a saúde do seu couro cabeludo e cabelo uma maneira que ajuda é através do reforço das costas e reduzindo a perda de proteína durante a lavagem tente aplicar um pouco de óleo de coco em seu cabelo para escovar os amaranhados ou massageie com um pouco de óleo de coco no couro cabeludo e finalmente para o sistema digestivo o óleo de coco foi benéfico para muitas pessoas com problemas digestivos como síndrome do intestino irritável prisão de ventre e indigestão o óleo de coco combate bactérias prejudiciais no sistema digestivo e também auxilia a absorção de nutrientes no corpo então está aí só por esses dez aqui benefícios já valeria a pena você passar a consumir óleo de coco extra virgem e segunda-feira tem mais cuidando de você dicas de saúde no manhã da globo manhã da globo cuidando de você voltamos a apresentar manhã da globo com duarte júnior bom dia da rádio globo onze horas e show de notícias mais uma pra você ficar sabendo de tudo aqui no manhã da globo ele estava armado com a espingarda na madrugada de hoje em manuíza de repente a polícia chegou aí ele pensou eu vou encarar esta espingarda vai me salvar não deu certo o rapaz identificado como Josuel Rebouças de Lima foi morto no início da madrugada de hoje ao trocar tiros com policiais militares da ROCAM segundo o tenente Peixoto o confronto aconteceu no cruzamento das ruas Câmara Gibe e Aloísio Alves em Manuíza uma espingarda foi apreendida um segundo suspeito de 19 anos também foi baleado e está internado no hospital guarnições da ROCAM foram chamadas ao bairro após receber informação de que homens armados inclusive ostentando armamentos longos e de grosso calibre estavam assustando os moradores de Manuíza com a chegada do policiamento sete homens começaram a atirar contra os soldados que prontamente responderam aos disparos os dois os dois jovens baleados foram socorridos para o Clóvis Sarinho mas um deles não resistiu o outro atingido na perna esquerda está sob cuidados médicos após o socorro os policiais seguiram para a delegacia de plantão da zona sul onde apresentaram espingarda apreendida e aparelhos celulares que também foram encontrados com suspeitos você sabe de tudo no Manhã na Globo e sabe também que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte lança concurso público para contratar professores são 23 vagas remuneração que varia de 3 mil a 8 mil e 700 de 3 mil a 8 mil e 700 concurso público para professores de ensino básico tecnológico e superior e a remuneração será nas classes e níveis iniciais da carreira professor adjunto A de dedicação exclusiva e com doutorado terá rendimentos totais de 8 mil e 700 professor adjunto A com cargo horário de 20 horas e doutorado receberá 2.300 o terceiro assistente A com exigência de mestrado regime de trabalho de 20 horas e vencimentos totais de 2.500 as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet a partir do dia 15 de setembro e as provas deverão ocorrer no período de 10 de novembro a 5 de dezembro sendo estas aplicadas aqui em Natal você sabe de tudo no Manhã da Globo a drogaria Santa Fe está credenciada na rede aqui tem farmácia popular idealizada pelo ministério da saúde e governo federal que oferece aos brasileiros remédio de graça para asma hipertensão e diabetes através do programa saúde não tem preço além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma rinite colesterol Parkinson osteoporose glaucoma fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular o CPF documento com foto tá e não esqueça também genérico barato de verdade na Santa Fé tem pode ligar 3201 2525 3201 2525 e agora vamos viajar no tempo porque vem aí a música inesquecível do dia ao longo da semana vários pedidos que infelizmente não podem ser atendidos por absoluta falta de tempo né eu vou tentar hoje aqui atender dois um deles é de um ouvinte que diz que é apaixonada pela música francesa ela diz que gosta muito das músicas de Charles Aznavoo e uma delas saudoso né Charles Aznavoo uma delas fala dos amores que não mais existem essa música imagina um amante andando por Veneza e pensando nos amores que não podem mais ser vividos Veneza você sabe uma cidade da comuna italiana da região de Vêneto é província de Veneza e o autor dessa música imaginou como seria triste Veneza nos tempos dos amores mortos como é triste Veneza quando não se ama mais procuram-se ainda as palavras mas o tédio as vence deseja-se chorar mas nem isso se pode mais deve ser muito triste né você querer chorar e não poder mais não ter mais o que chorar como é triste Veneza quando as barcarolas ou as gôndolas não vem encantar senão os silêncios ocos e que o coração se aperta vendo as gôndolas despertar a felicidade dos casais apaixonados e aí ele segue dizendo como é triste Veneza nos tempos de amores mortos como é triste Veneza quando não se ama mais os museus as igrejas abrem vão suas portas beleza inútil diante de nossos olhos decepcionados como é triste Veneza tarde na lagoa quando se procura uma mão que não mais lhe vão estender e que ainda ironiza diante da claridade do luar para tentar esquecer aquilo que não se diz e a música termina dizendo adeus a todos os pombos que nos fizeram escolta adeus a ponte dos suspiros adeus aos sonhos perdidos é uma Veneza muito triste nos tempos dos amores mortos é uma Veneza muito triste quando não se ama mais é isso que você vai ouvir na voz de Charles Aznavour que se triste venize música inesquecível pra você no Manhã na Globo 11 horas 30 minutos nós voltamos daqui a pouco voltamos a apresentar com Duarte Júnior São 11 horas e 34 minutos um ouvinte me perguntou o que é que eu escrevo no meu Twitter é arroba Duarte J.R. Globo quem quiser Duarte J.R. Globo sobre política não sobre violência também não sobre a vida dos outros não me interessa então se você tem curiosidade de saber o que é que eu escrevo no meu Twitter primeiro você pode ir lá arroba Duarte J.R. Globo segundo algumas postagens que eu fiz no Twitter eu vou passar pra vocês aqui a partir de agora eu escrevi no meu Twitter por exemplo que o melhor lugar para você me encontrar é aquele aonde eu não estou escrevi pra você que tem dúvidas sobre se aquela pessoa já chegou na sua vida disse eu você saberá que aquela pessoa chegou na sua vida quando for capaz de largar tudo para segui-la disse eu também bem no Twitter Duarte J.R. Globo pra você que de repente se acha sem nada se encontra sem nada na vida você perdeu tudo então está livre para começar alguma coisa e pra quem perguntou quando serei feliz eu respondi você será feliz se estiver no lugar escolhido com a pessoa desejada e fazendo aquilo que mais gosta de fazer e pra você que lamenta pelas coisas que aconteceram na sua vida eu diria mais do que pelas pessoas que passaram lamento por aquelas que não vieram e mais uma reflexão minha no Twitter sobre a felicidade a felicidade custa tão pouco que ninguém quer dar nada por ela e sobre Deus teria eu falado sobre Deus falei não confunda Deus com a ideia que você tem dele e sobre o homem contemporâneo o homem atual que vive de estatística comprei isso comprei aquilo ganhei isso ganhei aquilo esquecendo de escrever sua história eu disse o homem precisa ser menos estatístico e mais biográfico postei também no Twitter um pensamento a respeito do inferno muito ouvi falar do inferno e eu disse no Twitter há religiosos que descrevem o inferno de tal modo que dou a impressão de que já estiveram lá e para você que não sabe até onde poderá ir está lá no Duarte JR Globo você vai até onde acredita que pode ir e para você que vive se procurando se perguntando aonde estou eu escrevi quando parei de me procurar eu me encontrei e para você que pensa que a vida é feita de grandes discursos de longas palestras eu digo que aprende mais com os silêncios do que com os mais brilhantes discursos e esse pensamento que eu coloquei no Twitter e que é o mais indicado aqui marcado como favorito e tem sido mais retuitado é esse que eu vou dizer agora você é feliz quando encontra algo pelo qual seria capaz de trocar tudo 11 horas e 39 minutos nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo voltamos a apresentar com Duarte Júnior e atendendo a pedidos vamos a uma segunda edição de A Música Inesquecível do Dia ela com certeza é uma das mais pedidas aqui no quadro A Música Inesquecível do Dia é uma daquelas que se eu fosse atender eu a tocaria pelo menos uma vez por semana para não ficar monótono eu dou um espaço de tempo é uma das canções preferidas do Roberto Carlos e mais uma vez aqui o Roberto Erasmo põe para fora a sua veia poética para falar de grandes romances de momentos de intimidade entre duas pessoas que se amam nessa música ele fala de blusa ele fala de botões ele fala de uma capa que espera enquanto chove lá fora diz a letra os botões da blusa que você usava e meio confusa desabotoava e um pouco a pouco me deixando ver no meio de tudo um pouco de você os lençóis macios amantes se dão travesseiros soltos roupas pelo chão braços que se abraçam bocas que murmuram palavras de amor enquanto se procuram e aí a veia poética chovia lá fora e a capa pendurada assistia a tudo não dizia nada e aquela blusa que você usava num canto qualquer tranquila esperava roberto carlos os seus botões mais música inesquecível pra você no manhã da globo são 11 horas e 49 minutos nós voltamos daqui a pouco olha você sabia que o mais rápido ser humano da história chega a 43,9 km por hora impressionante não nem tanto se você pensar que o mais sedentário germe em um espirro chega a pelo menos 160 km por hora os germes estão muito evoluídos com redoxon você tem um aliado à altura pra ajudar a se proteger redoxon o especialista em imunidade da baia se é baia é bom não use esse medicamento em caso de doença grave dos índices se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado voltamos a apresentar com Duarte Júnior 11 horas e 51 minutos na Globo show de notícias mais uma pra você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã na Globo homem de 42 anos é baleado e morto dentro de casa na Zona Norte um servente de pedreiro de 42 anos foi morto a tiros na madrugada de hoje no Vale Dourado Zona Norte na sala da apresentação segundo a PM Francisco do Carmo Pereira foi executado dentro de casa na rua Recanto das Princesas os assassinos fugiram e a polícia não sabe que motivou o crime ele era mais conhecido pelo apelido de Tiririca testemunhas relataram que dois homens bateram na porta quando a vítima abriu eles invadiram e atiraram várias vezes fugindo em seguida há informações de que Francisco era usuário de drogas foram realizadas buscas na tentativa de encontrar os criminosos mas ninguém foi preso a delegacia de homicídios esteve no local do crime e deu início as investigações ao lado do ITEP para onde o corpo foi levado você sabe de tudo no Manhã da Globo drogaria Santa Fé tem genérico mais barato todo dia genérico mais barato em Parnamirim você pede no 3272 2525 aqui em Natal você tem 3201 2525 mas se você mora na Zona Norte você pode também né dispôr do 3661 2525 3661 2525 para comprar genérico mais barato na Santa Fé show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo e a lei seca hein motorista embriagado quase atropela um policial federal na madrugada de hoje o motorista do Arranger foi preso após derrubar cones de sinalização e quase atropelar um agente da Polícia Rodoviária Federal durante uma blitz de fiscalização de trânsito montada na BR-101 em frente ao bairro de Neópolis além de embriagado a Polícia Rodoviária Federal afirma que o homem estava armado com revólver segundo o inspetor Roberto Cabral do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal foram fiscalizadas 202 pessoas sendo 95 submetidas a teste de bafômetro o que resultou em 16 pessoas autuadas por embriaguez ao volante duas delas foram presas por apresentarem índice a partir de 0,30 mg de álcool por litro de ar expelido nos pulmões além disso outras 20 autuações foram lavradas por infrações a maioria com carteiras de habilitação e documentos dos veículos vencidos o outro motorista preso em flagrante estava dirigindo acompanhado de duas mulheres com visíveis sinais de embriaguez o motorista insistia para que os agentes verificassem seu cadastro para perceberem que ele era um bom motorista mas no teste no etilômetro foi constatado o índice de 0,83 mg caracterizando o crime previsto no artigo 306 do código de trânsito brasileiro é lei seca não sei não viu eu não sei não toda semana pode fazer blitz é 10 20 30 50 100 200 a galera não está nem ligando para os 7 pontos para a multa de mais de 1.900 reais para a possibilidade de prisão e apreensão da habilitação tem uma galera aí que pouco está ligando para isso você sabe de tudo no Manhã na Globo esmaltes dote da cor dos seus sonhos eu quero chamar a atenção de você que quer revender esmaltes dote em qualquer lugar do estado é fácil é só ligar para comercial AP 3421 1341 3421 1341 esmaltes dote da cor dos seus sonhos e uma última informação olha para lavagem de reservatórios 6 cidades do RN ficarão sem água tá o abastecimento será suspenso das 5 às 17 horas da próxima quarta-feira dia 3 então vocês fiquem atentos aí vocês de Paraú Triunfo Potiguar Campo Grande Janduiz Messias Tagine Mipatu tá certo durante o dia praticamente o dia todo né de quarta-feira dia 3 ok e segundo a CAERN a medida é necessária para que seja feita a lavagem de reservatórios de forma a garantir a qualidade da água distribuída tá bom pessoal se ao longo dessa semana você que me acompanhou tivesse sentido feliz pelo menos por um segundo já terá valido a pena porque felicidade é um instante de vida que vale por ele mesmo um ótimo final de semana para vocês todos e até segunda-feira se Deus quiser fui Tchau Tchau Tchau